METE GELO METE GELO METE GELO METE GELO GELO NO CU TO VILO ATÉ NO SENTIZ UM VENENO DAMM METE GELO 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 GELO NO CU TO VILO ATÉ NO SENTIZ UM VENENO Não te conto como sai Não me vejo no doze aifa Não troco uma de saia Por um planta de jamaica Não em agora vai Vê como é que dropa a faixa Escreve em drive-by Quando acerta é tipo um taser Eu não tenho culpa De seres um filho de puta Uma puta é de ser puta Tu nem sabes que és a puta Aqui não fazes puta Nem que vistas uma burca A vida é muito curta Anda tudo sob escuta Agora corre Até te tirarem a pele se te dá dose Falta de vitamina e inferno Não tens hipótese Posso dizer que não vais pro céu MADFUCK Vou-te pôr a falar com Deus Já vivi outra vida Tô-me a rir da tua cara Saber que és uma merda Que és uma merda sem palavra Dois anos que não gravas Que não escreves uma barra Que não bebes um metronho Que não enches uma talha pussy METE GELO Tu METE GELO METE GELO Tu METE GELO CREDO METE GELO Tu METE GELO GELO No cu de velo Até não sentires um veneno DAMN METE GELO Tu METE GELO METE GELO CREDO METE GELO Tu METE GELO 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 METE GELO 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 METE GELO GELO METE GELO Nunca mais hagas-te falar Nunca mais hagas-te falar You the fuck you think you fucking win? You the fuck you think you fucking win?